Betsy Doll quer brincar de ser o que? Tem uma Betsy Doll pra você A pediatra que cuida do bebê Com muito amor e carinho A mestre cuca que faz o seu E muitas gostosuras Ir à praia é uma aventura E que novidade, olha só Ela fica vermelhinha de som Betsy Doll é mais que diversão, é... Cão tiri tiri!